No episódio anterior, os competidores passaram por uma banca tensa. Alguns tremeram na base, mas no geral a galera mandou muito bem. E hoje é o dia do grande anúncio da equipe vencedora. Está começando o último episódio da quinta edição do Desafio de Design. Fala galera! Finalmente! Chegou o grande dia, finalmente. Bom, eu sou um verdadeiro apaixonado por design, vocês já sabem. Eu me emociono, me envolvo profundamente em cada projeto. Eu realmente vivo o design e vocês sabem disso. Eu confesso que eu estava bem ansioso por essa noite final, a grande final. Foram dois meses de convivência, muitos aprendizados. Foi muito importante ter participado do desafio na nossa escolha de fazer design na vida, porque é como se fosse uma prova de que a gente fez uma escolha certa e que realmente é muito legal fazer projeto e trabalhar com design. Eu escolhi o design porque, na verdade, eu fui escolhida, eu não escolhi ele. Eu sempre quis fazer alguma coisa diferente. Eu adorava ir nas lojas, tipo, Fast Shop, Leroy Merlin, e ficar vendo as coisas que já tinha e pensar, nossa, mas o que eu podia fazer diferente aqui? Eu gostava muito de desenhar. Desenhava bastante no esquema de tatuagem, assim. Eu até brincava com os meus pais que eu ia ser tatuador. Bom, eu sempre me interessei pelos objetos desde criança. Eu gostava de desmontar e montar algumas coisas para ver como é que funcionava. A minha trajetória é mais longa. Estava prestes a prestar vestibular, eu prestei pedagogia e trabalhei 10 anos na área. Eu fazia técnica em eletrônica e eu ia fazer engenharia, eu estava decidida a fazer engenharia. Voltou essa vontade de cursar desenho industrial e quando eu voltei já chamava design. E aí eu fui trabalhar numa área de engenharia de uma empresa e aí eu vi que eu não queria de engenharia, que eu queria design. Eu acho que foi acertada mesmo essa escolha de sair e voltar, né, esses 10 anos de carreira e começar tudo de novo, estagiando tudo de novo. Mas valeu a pena. Porque é uma forma nova de ler o mundo. E depois que a gente abriu a cabeça para isso, é difícil voltar atrás. Então, desde o começo a gente ficou sabendo que o Paulo foi na Mauá, dar uma palestra lá, apresentar o desafio. Aí a gente ficou feliz e começou a pesquisar. Nossa, está muito ruim. Calma, eu estou me confundindo em tudo. Volta tudo. Vocês têm 10 minutos. Boa sorte. Quando eu fiquei sabendo do desafio, eu procurei o Jean, que é meu colega de turma e perguntei se ele queria participar. Ok, vamos participar. A gente precisa desse terceiro elemento. Eu fiquei sabendo, daí eu conversei com o Luiz e aí a gente falou, tá, vamos arranjar mais uma pessoa para montar um grupo com a gente. E no dia da palestra ela ainda tentou fazer um grupo vital, mas ele recusou a gente. Porque eu tinha acabado de aceitar um outro grupo. Aí o Luiz e a Sophie me convidaram, eu falei, ó, por que não? A gente deu uma procurada e no final a gente encontrou a Evelyn, que também estava interessada. E daí foi perfeito, foi o casamento ideal. Logo quando a gente recebeu o e-mail de que a gente tinha sido escolhido e que ia ter que fazer um desafio relâmpago, a gente estava, tipo, semana de provas, entregou um monte de coisa, a gente falou, meu Deus, estão acelerados. Daí fizemos o vídeo para a seleção, tipo, no dia, assim, à noite. Eu peguei a câmera, a Evelyn agendou, só que daí o funcionário já estava indo embora, a gente teve que gravar numa sala de aula fechada, foi uma bagunça, assim. E fomos selecionados para a primeira fase. Esse menino que ia fazer junto com a gente não conseguiu. A primeira pessoa que eu ia na cabeça foi o que tal. Eu estava querendo já. E o grupo dele não tinha sido chamado. É, então. Aí a gente já chamou, ele já sentou na hora. Daí a gente descobriu qual ia ser o desafio para a segunda fase. Falou, ah, objeto de sentar, beleza. Eles não querem uma cadeira, eles querem alguma coisa além. A gente na hora se reuniu e começou a pensar no que a gente poderia fazer. Passamos a madrugada inteira fazendo, um pouco mais de uma madrugada. Acho que foi quando eu achei que a gente daria conta de fazer o desafio. Foi tipo, não, se a gente conseguiu fazer esse projeto em pouquíssimos dias, acho que a gente vai para esse desafio. A gente vai conseguir. Daí a apresentação foi bacana, foi legal, o feedback foi positivo. Daí quando a gente entrou no desafio foram as palestras, né. Daí para frente foi uma loucura total. Os desafios são bem interessantes. Eu gostei muito do desafio de raporte. Ah, eu adorei o desafio do, foi muita emoção. Eu soltava, meu coração parava junto. Um, dois, três, vai. Quando acabava e aí a gente estava mais relaxado e poderia ver quem foi melhor, quem não foi. Porque durante o mini desafio não dava, né. Era complicado. Mas depois eu acho que era legal, porque você viu o quanto você consegue se desenvolver em pouco tempo. Que eu acho que isso é essencial para um designer. Os alunos que venceram os mini desafios que a gente propôs. Ah, o legal é que é um exercício rápido. Só vai ter uma hora para trabalhar. Você não vai chegar num produto interessante, num objeto de desejo, mas você consegue perceber como as mentes apontam para locais diferentes dos objetivos, né. Eu achei que é muito legal, primeiro, para saber como é o design no mundo real mesmo, né. Conversar com os clientes, com o escritório, com o fornecedor. E ver como é trabalhar de verdade como designer. Que na faculdade a gente fica muito preso no meio acadêmico e não tem conhecimento desse mundo mesmo. E o Vital foi o vencedor do desafio do ovo. Um, dois, três, vai. E agora eu queria que você contasse o segredo dessa embalagem, que está todo mundo querendo saber. O mais importante ali foi o repertório. Se eu não tivesse feito o exercício de embalagens na faculdade, eu não teria chego naquela dobra. O maior atendido foi trabalhar com design de produto, né. Ver como funciona passo a passo. É o sonho trabalhar com design de produto e aprender com eles, né. Cara, eu estou aprendendo bastante com o Marcos, porque ele é mais a parte do cara que executa os negócios, assim. E eu me identifico muito com isso. Então, acho que está sendo muito importante para mim, assim, tipo, estar convivendo com ele lá no dia a dia. O plástico, o processo de injeção plástica é bem complexo, tem bastante restrições, assim. Mas eu até fiquei surpreso, assim, que o pessoal pegou bem rápido, assim. Acho que foi super prático. A troca de ideia, assim, o pessoal já absorvia na hora e já botava em prática, né. Não precisava errar para aprender, assim. O Paulo, questão tanto estética quanto criativa, foi, assim, um tutor incrível. A Andréia, em questões de referência, ela apresentou sites e revistas para a gente que eu nunca tinha escutado falar. É uma experiência incrível, né, assim, para qualquer aluno nessa faixa etária chegar em dois meses, conseguir produzir esse resultado. Eu acho que uma coisa bem legal que aconteceu para a gente foi tanto a vivência com essas pessoas que já estão no mercado há muito tempo, quanto com os integrantes das outras faculdades. Porque a gente começa a entender como funciona cada uma. Ah, essa faculdade, ela tem um negócio mais conceitual, você acaba pegando alguma coisa de cada uma. Mas antes eu quero anunciar outro vencedor. Um dos 21 participantes vai ter a oportunidade de fazer um estágio comigo lá no estúdio Fetiche. Muita calma nessa hora, isso não é um spoiler. O fato de a gente escolher um participante para trabalhar lá no estúdio não quer dizer que a sua equipe ganhou. Mas a gente analisou muito as habilidades individuais para conseguir escolher essa pessoa. E quem vai trabalhar com a gente e receber esse convite é o Luiz da Belas Artes. Estou animado porque estágio no mundo do design de produto é muito raro. Isso é muito da hora, ainda mais com alguém tipo o Paulo, com um estúdio bem estabelecido e com o nome da hora no mundo do design de produto. Quando você começa a faculdade, você já está pensando no seu futuro. Então, trabalhar, arrumar emprego, fazer projeto. E o desafio de design entrou bem nessa parte de tipo, você vai ver como é o mercado de trabalho, você vai ver como é trabalhar com design, você vai estar junto com profissionais da área, sentindo a pressão de que é você começar a criar, desenvolver, apresentar, tentar vender a ideia. Independente de quem vença, eles vão levar como bagagem uma super experiência de vida. Conquistou muitas coisas positivas com essa experiência, foi realmente muito gratificante. Meio da dádiva, como é que não é dádiva? Não é sorte, é do privilégio. É um privilégio você ainda estar dentro da faculdade e você conseguir produzir um objeto que vai ser replicado milhões de vezes. A gente fez o nosso melhor, a gente fez com o tempo que a gente podia, com toda a correria, a gente deu o nosso melhor. Então, acho que a gente já é vencedor só de ter entrado. A ansiedade está grande, está difícil dormir. Já passou tudo na cabeça, agora não tem mais nada na cabeça, é só o desespero para ouvir mesmo. Para mim está sendo tipo, mega explosão no meu estômago, porque ainda é meu aniversário, então, junta toda essa emoção. Então, a expectativa está altíssima, altíssima, altíssima. A gente investiu muito e quer recolher isso agora, né? Quem é a equipe favorita? Vixe! Cara, como que eu vou saber? Lá em casa eu falo que é a USP, que eu tenho medo da USP. A mão álbvia. Eu acredito muito no Vital. Eu já, meio que sonhei já. Vixe, Vital, como era? Eles ganharam. É simples assim, sou sonho. É, a gente está trazendo um diferencial, então, tipo, a gente está bem confiante mesmo. Não tem outra equipe que vai tirar isso da gente, com certeza. Na real, acho que vocês estão bem ansiosos para saber a equipe que venceu o desafio. E nesse ano foi realmente muito difícil escolher apenas um vencedor. Então, a gente decidiu dar duas menções honrosas. Uma delas, pelas soluções técnicas apresentadas, pelo excelente olhar para o plástico injetado e pelo entendimento do processo de produção como um todo. E essa menção vai para... Belas Artes. Foi muito legal ver que o nosso trabalho é reconhecido e que a gente trabalhou duro para chegar numa coisa muito legal. Então, a gente está muito realizado, satisfeito e feliz. E uma menção honrosa não foi suficiente. E por isso a gente escolheu reconhecer um outro grupo com uma menção honrosa. E essa menção honrosa foi pelo conjunto da obra, pelo pensamento sistêmico, incluindo toda a logística envolvida no processo. Por favor, subam ao palco os alunos e o coordenador da USP. Rufem os tambores. Ah é, solta uma vinhetinha então só para deixar mais um friozinho na barriga. E aí Tchau, tchau. E finalmente, a equipe vencedora do quinto desafio de design Odebrecht-Braskenhé, Instituto Mauá de Tecnologia. A gente estava esperando, mas a gente não estava esperando. Eu acho que o que mais está pegando para a gente agora é a vontade de ver isso no mercado, ver o projeto no mercado, ver as pessoas mexendo, comprando, usando. Eu gosto de tudo que a gente passou aqui, todo esse tempo, as noites sem dormir, eu acho que agora tudo isso valeu a pena. A gente é grato a todo mundo por isso. É um produto para piso, parede, divisório, utilizando praticamente um molde único, uma peça principal. Isso na avaliação da banca e somando toda a entrega que vocês fizeram foi muito relevante. Meus parabéns mais uma vez. Cara, foi perfeito. Foi o resultado perfeito. Estava todo mundo apaixonado pelo projeto da Mauá. A gente está muito, 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 muito feliz. Vai ser uma coisa que a gente vai levar para o futuro mesmo. Vai ser uma bagagem que a gente não vai tirar no mundo, porque é a melhor experiência até hoje que a gente passou. Esse foi o quinto desafio de design. E foi um prazer imenso participar desse processo louco e incrível. Muito obrigado pela companhia de vocês, pelos comentários e também pela torcida. Foi realmente demais. Até a próxima. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.